Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Saúde de hoje, onde vamos falar sobre diabetes. O Ministério da Saúde faz um alerta. A doença é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma epidemia mundial e, junto com a hipertensão, é a doença que mais mata no Brasil. É também a principal causa de internações por complicações como doença cardiovascular, diálise por insuficiência renal crônica e amputações de membros inferiores. Mas o diabetes pode ser evitado, com hábitos de vida saudáveis e alimentação adequada. Em números, a diabetes realmente assusta. São mais de 380 milhões no mundo com a doença. O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis, como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade, são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes, inclusive em crianças. Atualmente, mais de 200 crianças desenvolvem diabetes a cada dia. O número de portadores da doença deve dobrar até o ano de 2025. E para conversar comigo no estúdio sobre este assunto, está o médico endocrinologista, especialista em diabetes, doutor Alessandro Capatti. Doutor Alessandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Juliana. Doutor, uma grande preocupação. A doença que era uma doença praticamente exclusiva dos adultos, agora tem uma grande preocupação com as crianças que vêm aumentando a incidência da doença. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o porquê desse aumento, que tipo de qualidade de vida essas crianças têm para poder ter esse aumento. Toda vez que a gente fala de diabetes na faixa etária pediátrica, nós lembramos do diabetes do tipo 1, que era conhecido como diabetes juvenil. É um tipo de doença específica onde o organismo para de produzir insulina, o órgão que produz insulina, que é o pâncreas, ele cessa essa produção e a criança ou o jovem, invariavelmente, vai precisar de insulina para o seu tratamento. Essa doença, nós sempre soubemos que ela tem, acomete a faixa etária pediátrica. O que nos assusta um pouquinho é que de alguns anos para cá, o que nós temos visto é um aumento do tipo de diabetes 2, do diabetes do tipo 2 nessa população, que é um diabetes associado à obesidade, sedentarismo, e que há alguns anos nós víamos apenas em uma faixa etária um pouquinho mais avançada, 40, 50, 60 anos. Hoje nós temos visto em pacientes com 12, 13 anos de idade. E para esse tipo de diabetes, o fator mais importante, além do hereditário, é o fator ambiental no que se refere ao estilo de vida. A obesidade infantil tem proporções praticamente epidêmicas, e não só na população adulta. Então a obesidade veio e com ela as complicações da doença acabam vindo. Que impacta muito na vida da criança, porque além de obesa, ela cria uma doença que não é para a faixa etária dela. Que não é para a faixa etária dela. Hoje a gente vê criança não só com diabetes tipo 2, mas hipertensas, com colesterol e triglicérides elevados. Doenças que até pouco tempo atrás eram exclusivamente de adultos. E isso antecipa certas doenças nelas? Por começar tão cedo a ter uma doença que seria para adultos já, isso antecipa certas doenças para a juventude, para depois dos 20 anos, 30? Sim, sem dúvida. Se ela tiver um diagnóstico de diabetes, aí seja do tipo 1 ou do tipo 2. Se ele não for tratado adequadamente, ela está sujeita a complicações. As complicações do diabetes do tipo 2, que é aquele que está associado à obesidade, que nós vemos com mais frequência na população adulta, são a doença cardiovascular, os riscos de infarto do miocárdio, os acidentes vasculares cerebrais, popularmente conhecidos como derrames. Se você começa uma doença desse tipo, na faixa etária de 12, 13 anos, e se você não trata adequadamente, o risco dessas complicações aparecerem de uma forma mais precoce, sem dúvida acaba ocorrendo. A diabetes, ela não tem uma regressão, assim, depois que você tem a doença, você tem que sempre tratar o resto da sua vida? Então, o diabetes do tipo 1, que é o diabetes que normalmente acomete mais a população infantil e adultos jovens, o pâncreas, ele é, as células do pâncreas, que é o órgão que produz insulina, elas são destruídas por mecanismos próprios. O nosso organismo começa a destruí-las. E como essa destruição, ela é irreversível, o tratamento é insulina durante a vida toda. O diabetes do tipo 2, a doença é um pouquinho diferente. O órgão até produz insulina numa quantidade, eu não diria adequada, mas ele não cessa a produção. Só que o que existe é uma dificuldade desse hormônio agir adequadamente. É o que nós chamamos de resistência à ação da insulina. Se o paciente for diagnosticado de uma forma muito precoce e dependendo dos fatores associados, por exemplo, uma obesidade moderada, acentuada, ou se for um diabetes leve, ele pode ser revertido com mudança no estilo de vida. Mas isso é uma coisa muito variável. E a do tipo 1, você falou da causa da do tipo 2. A do tipo 1 seria o quê? As causas? É uma doença que nós sabemos que ela se chama autoimune. Os mecanismos todos descritos ainda nós não sabemos. Mas o que acontece? O nosso organismo reconhece as células do pâncreas que produzem insulina como não sendo nossas. Então, o nosso organismo começa a atacá-las. Consequentemente, elas são destruídas. E para esse mecanismo, até o momento, não há nada eficaz. Ou seja, não há nada que consiga cessar, suspender essa destruição. Doutor, eu queria que você evidenciasse um pouquinho de cada uma, né? Falasse um pouquinho de cada uma, assim, com as suas particularidades, tipo 1 e tipo 2. Tá. O diabetes do tipo 1 costuma atingir uma população de até uns 20, 25 anos. A produção, a destruição das células do pâncreas, ela é relativamente rápida. Ou seja, a partir do momento que isso se inicia, o diagnóstico é feito de uma maneira rápida. Porque o paciente acaba tendo todos aqueles sintomas clássicos que o diabético pode ter, né? O diabético descompensado, que é aumento de... Ele começa a urinar muito, começa a ter sede, perda de peso, começa a ter muita fome. O pâncreas para de produzir insulina e você faz o diagnóstico de uma maneira muito rápida, em algumas semanas. É uma doença muito grave. Então, infelizmente, algumas crianças abrem o seu diagnóstico numa internação, numa unidade de terapia intensiva. Tá. Numa condição muito grave, que a gente chama de cetoacidose diabética. Então, é um paciente que, às vezes, não vai ao médico e tem o seu diagnóstico feito por acaso. Isso não acontece. O diabetes do tipo 2 é totalmente oposto. É assintomático? Absolutamente. Dependendo do nível de glicemia, claro. O paciente pode ter a doença por anos, com níveis de glicose em torno de 200, 250 miligramas, sendo que o normal e aceitável é abaixo de 99 miligramas, né? Então, o paciente pode ter diabetes por 5, 6, 7 anos e se quer saber. Sim, sabe. Ele acaba fazendo o diagnóstico num exame de rotina. E acaba... e esse tempo, sem saber, acaba prejudicando o organismo? Sem dúvida. E que órgãos são afetados por esse tempo, né? Dessa demora do diagnóstico, de perceber que tem a doença? O diabetes é uma doença multissistêmica. Ele pode acometer vários órgãos no organismo, né? Vários sistemas. Então, ele pode ter todas as complicações. Não é raro ver um diabético que vem com um diagnóstico recente porque infartou. E ele descobriu que teve diagnóstico de diabetes no hospital enquanto ele estava internado por infarto. Por infarto. Que é uma complicação frequente da doença. Entendi. E quais são os sintomas? São muito diferentes? Ah, não. O senhor já falou dos sintomas para diabetes tipo 1, né? Que são bem sintomáticos e os outros são assintomáticos. E aí pode prejudicar. Na maioria dos casos. Na maioria dos casos. E quais órgãos, assim, mais atingidos? Tem algum especificamente que fica muito debilitado? Tem. Ainda nós conseguimos dividir isso dependendo do tipo de diabetes. Então, uma criança, um diabético do tipo 1, os órgãos mais afetados são os rins, né? A retina, que é a visão, ele pode ter doença ocular. Os nervos periféricos, então ele pode ter uma complicação que se chama neuropatia diabética. Os nervos são acometidos também. No diabetes do tipo 2, né? A população que tem o diabetes do tipo 2, os órgãos mais acometidos são o coração, o sistema vascular de uma forma geral, então o risco de acidentes vasculares cerebrais, o risco de amputação de membros inferiores por problemas circulatórios. Claro que eles também têm as outras complicações, sem dúvida, renais, neurológicas e oftalmológicas. Mas se nós tivéssemos que dividir um pouquinho, as mais prevalentes na faixa etária do tipo 2 seriam o coração e o sistema circulatório. Doutor, fala-se muito em pré-diabetes. O que seria pré-diabetes? O pré-diabetes é um diagnóstico, é um termo que foi adotado há um tempo um pouco mais recente, né? E ele seria para designar pacientes que não têm uma glicemia de jejum absolutamente normal ou outros testes que habitualmente nós fazemos para o diagnóstico, mas esses testes ainda não são compatíveis com o diagnóstico de diabetes. Seria um quadro intermediário. Ele não é diabético, mas seria o termo pré-diabetes... Teria um fator de risco. Exato. Grande. Exato. É um paciente que se você não fizer alguma coisa por ele, se o paciente não adotar uma mudança no estilo de vida adequada, é muito provável que ele desenvolva diabetes. Agora, o termo pré-diabetes não pode passar a ideia de que invariavelmente ele vai desenvolver. Significa que se ele não fizer alguma coisa, ele vai desenvolver. Mas assim, ele tem tudo para reverter se ele mudar o estilo de vida e nós intervimos em outros fatores. Como é feito o diagnóstico, doutor, para descobrir a diabetes? Ou tipo 1, tipo 2? São diferentes os exames? Não, não são. Os exames são iguais. Nós podemos fazer o diagnóstico, na verdade, de quatro formas. A mais conhecida é o exame de jejum, que o paciente vai no laboratório, ele colhe uma glicemia e se esse valor tiver acima, maior ou igual a 126, ele já é compatível com o diagnóstico de diabetes. Uma outra maneira é com o exame onde o paciente vai ao laboratório, ele colhe um exame de sangue, de glicose, ele toma um líquido que tem uma quantidade pré-estabelecida de açúcar, nós chamamos isso de teste de sobrecarga ou teste de tolerância à glicose. E depois de duas horas é colhida uma nova glicemia. E se após essa sobrecarga, esse valor tiver maior ou igual a 200, ele é consistente com o diagnóstico de diabetes. Lembrando que às vezes as pessoas confundem com alguns exames que são pedidos por alguns médicos, o paciente almoça, vai para casa, volta para o laboratório e colhe. Isso se chama glicemia pós-prandial, esse exame não é para diagnóstico. Para diagnóstico. Um outro exame que pode ser feito, é um exame que entrou no rol de diagnóstico mais recentemente, se chama hemoglobina glicada, era um exame que sempre foi utilizado para controle da doença, e ainda é. Mas nós sabemos que ele pode ser utilizado para diagnóstico quando ele for acompanhado de outros fatores. Se o paciente fizer aqueles exames que normalmente se fazem nas campanhas de prevenção, com aquele aparelhinho que é o glicosímetro, a gente tem que lembrar que aquele exame só é diagnóstico se a glicemia for acima de 200. E mesmo assim, o paciente tem que ser encaminhado a um laboratório, ao médico, para fazer os exames confirmatórios. Então ele é só uma prévia, digamos. Ele é um exame que nós chamamos de triagem. Triagem, para poder fazer os outros, então, ali, dali para frente. Doutor, eu vi um estudo também brasileiro mostrou que a cirurgia bariátrica pode auxiliar no combate à obesidade leve. Cerca de 88% dos pacientes tiveram a remissão da diabetes. É isso mesmo? Tem uma diminuição? Consegue ter uma redução? As cirurgias de redução, as cirurgias bariátricas, né, que hoje são chamadas também de metabólicas, até porque elas melhoram componentes dessa condição. Além da obesidade, elas melhoram o controle do diabetes, hipertensão e etc. Hoje, elas são indicadas para pacientes com obesidade moderada e acentuada. A obesidade leve ainda não é uma indicação formal. Mas a gente sabe que o paciente que tem obesidade e que tem diabetes do tipo 2, ele é submetido a uma cirurgia dessa, a melhora no controle do diabetes ocorre antes mesmo do paciente começar a perder peso. Quer dizer, a cirurgia é benéfica não só pela perda de peso, mas por outros mecanismos da própria cirurgia que fazem com que o pâncreas comece a responder melhor e secretar mais insulina. E aquele fator que a gente comentou no começo, que é a tal da resistência à insulina melhore bastante. E isso o diabetes do tipo 2, né? O diabetes do tipo 2. Então, porque é relacionado à obesidade do tipo 2. Exato. Então, o diabetes do tipo 1 não teria nenhum benefício em relação a isso. Nenhum benefício. Doutor, acima de 40 anos de idade, o senhor falou que o diabetes tipo 2, é isso, para ficar bem claro, é mais frequente acima dos 40 anos de idade e aí tem todos esses fatores, que é obesidade, sanitarismo, é tudo isso que provoca diabetes? É. No adulto aí, já vão passando para o adulto? Sim. São todos esses fatores? É importante reforçar, ele é mais prevalente na faixa etária acima dos 40 anos. Infelizmente, nós temos visto cada vez mais 30, pacientes com 30, 25, 20 anos com a doença. Com a doença. O fator hereditário, ele é importante. Então, são pacientes que você investigar, tem familiares de primeiro ou de segundo grau com a doença. São pacientes que quase sempre vêm com histórico, com sobrepeso ou com obesidade. Obesidade, ela não é um fator obrigatório, mas às vezes com sobrepeso já é o suficiente. E são pacientes que começaram a desenvolver outras coisas antes. Uma hipertensão arterial, um aumento do nível de triglicérides. É um paciente que não faz atividade física normalmente. E tem um estilo de vida alimentar não muito regrado, não muito saudável. Tá joia. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Momento Saúde. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente, antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo. E avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Momento Saúde, falando hoje sobre diabetes com o doutor Alessandro Capatti. Doutor Alessandro, o tratamento é diferente para os tipos de diabetes? Ou a 1 ou a 2? Como que se dá esse tratamento? No diabetes do tipo 1, o tratamento é basicamente a insulinoterapia. Existem vários tipos de insulina no mercado. Quais serão utilizadas? Isso depende do paciente, da faixa etária, do tipo de complicação. Isso nos permite ter essa possibilidade para escolher qual seria o tipo de insulina mais adequado. Nos diabéticos do tipo 2, na maioria dos casos, o tratamento é com medicações que não insulina. Quando eu digo que não insulina é porque hoje existem medicações injetáveis, que são aplicadas da mesma forma que a insulina e que tem outros efeitos no organismo. Inclusive, em alguns casos, diminui um pouquinho a fome e faz o paciente até perder um pouquinho de peso. Mas na maioria dos casos, nos diabéticos do tipo 2, o número de medicamentos hoje tem aumentado cada vez mais. Eu te diria que aproximadamente nós temos hoje 10 ou 11 classes ou tipos de medicamentos diferentes se nós incluímos os orais e os injetáveis para tratar essa população. Existem novos tratamentos agora surgindo? O senhor já falou que são 11 classes diferentes. Aí já dá um grande pulo. Eu acho que mais ou menos 10 a 11 classes isso. Existem, existem. Na verdade, existem medicações. Nos últimos anos, eu te diria que o número de medicações aumentou consideravelmente. Por quê? Foram descobertos novos mecanismos da doença e, consequentemente, desenvolvidas medicações para atuar especificamente em cada mecanismo. Então, eu tenho hoje medicação que melhora a ação da insulina, isso por via oral. Eu tenho medicação oral que faz o pâncreas secretar um pouco mais de insulina. Essas são as mais antigas. Mas eu tenho medicação que bloqueia hormônios outros que estão lá no nosso organismo para atrapalhar o controle da glicemia. Eu tenho medicações que, além de tudo isso, ajudam o estômago a esvaziar de uma forma mais lenta e, consequentemente, a glicose sobe mais devagar. Eu tenho medicação que faz os rins excretarem glicose, perderem glicose pela urina, fazendo com que a glicose no sangue diminua um pouco mais. Então, os mecanismos novos para a doença fazem com que novas drogas sejam desenvolvidas. E mais práticas, talvez, também. Mais práticas, sem dúvida. Hoje nós temos, pelo menos, creio eu que agora, no ano de 2015, já serão lançadas medicações injetáveis de aplicação semanal. Isso que não insulina, tá? Mas no diabético do tipo 2, a insulinoterapia também pode ser utilizada. Em muitos casos, nós acabamos utilizando. Legal. Doutor, a gente já falou de diabetes em adultos, em crianças. Tem a diabetes gestacional também, né? Que ela adquire depois da gravidez, é isso? Fala um pouquinho pra gente como que funciona essa diabetes. O diabetes gestacional, na verdade, ele não tem nada relacionado ao diabetes do tipo 1 que nós falamos. A paciente, normalmente, ela começa a gravidez sem qualquer tipo de alteração de glicose. É uma paciente normal do ponto de vista glicêmico. E por fatores hormonais, hormonais que eu digo produzidos pela placenta. Fatores, provavelmente, também hereditários. E fatores da paciente, sedentarismo, um ganho de peso acentuado, mais do que o esperado para a idade gestacional, fazem com que o risco de diabetes nessa população especifica aumente. É uma doença que também não dá sintomas, da mesma forma que o tipo 2. O diagnóstico, ele precisa ser feito no pré-natal, ou seja, toda paciente gestante, ela é submetida a exames de glicemia de jejum, exatamente para fazer a triagem do diagnóstico. E se a triagem for detectada, for positiva, ela é submetida a exames específicos para se confirmar ou não a doença. Que fatores contribuem para esse aparecimento gestacional? O senhor já citou alguns aí. E quais fatores mais contribuem para que apareça essa doença na fase de gestação da mulher? Eu te diria que eu acho que o ganho de peso, sem dúvida, um ganho de peso mais do que o esperado para a idade gestacional. Os fatores hormonais da placenta, todas terão, mas nem todas desenvolvem diabetes gestacional. Então, eu te diria que provavelmente os fatores comportamentais, o ganho de peso, o sedentarismo nessa faixa etária, são fatores de risco. Mas o que nós sabemos também é que nem toda gestante que ganha muito peso na gravidez acaba desenvolvendo diabetes. E o que se sabe é que se você for fazer um recordatório, ver na história, provavelmente tem história familiar. Então, é uma paciente que merece um pouquinho mais de atenção, mesmo depois que o bebê nasça, e mesmo quando o bebê nasce, normalmente esse diabetes é revertido. Mas é uma paciente que merece um pouquinho de atenção futuramente. Ela tem que ser acompanhada porque parece que essa paciente, em geral, tem um risco maior de desenvolver diabetes do tipo 2, que é a população em geral. E como que é o tratamento dela? O uso de insulina é seguro na gestação? O uso de insulina é seguro. Nem todas as insulinas disponíveis no mercado estão aprovadas para a gestante. As mais antigas, sem dúvidas, estão. E apenas as insulinas são recomendadas. Nenhuma droga oral, até o momento, é considerada segura para o tratamento do diabetes gestacional. Existem alguns estudos mostrando segurança de algumas drogas, mas ainda muito incipientes, muito pequenos, para poder se aprovar uma medicação oral para diabetes gestacional. O bebê, ele corre risco de ter a diabetes ou de ter algum tipo de má formação por conta da diabetes da mãe? Sim. O diabetes gestacional, ele pode trazer complicações, principalmente dependendo da época com que ele se desenvolve. Então, um diabetes gestacional não diagnosticado ou diagnosticado e mal controlado pode trazer complicações maternas e fetais. Já que você falou das fetais, malformações congênitas, principalmente se isso acontecer no primeiro e segundo trimestre de gravidez. Felizmente, o que acontece normalmente é um feto ser um pouquinho maior do que o habitual, que nós chamamos de macrossomia fetal. Então, por ser um feto maior do que o habitual, o risco de trabalho de parto prematuro já é maior. Então, existe uma chance de nascer um bebê prematuro. É um bebê realmente grande para a idade gestacional. É um bebê que pode ter hipoglicemia no período pós-natal, após o nascimento. Essas seriam as complicações mais comuns do ponto de vista fetal. Para a mãe, sem dúvida, existem complicações. As complicações maternas seriam mais relacionadas aos fatores hiperglicêmicos. Então, se uma paciente está mal controlada, ela pode ter internação por hiperglicemia. Hiperglicemia. Mas eu te diria que as mais importantes mesmo são relacionadas ao feto. O tempo de gestação, ele não é suficiente para que uma mãe tenha complicações, aquelas que nós mencionamos anteriormente, relacionadas ao diabetes. É muito pouco tempo para isso. Já que o senhor citou, fala um pouquinho. Fala para a gente, explica um pouquinho o que é a hipoglicemia e por que ela acontece. Bom, hipoglicemia, por definição, é toda vez que o nível de glicose cai abaixo de uma faixa considerada normal para o nosso organismo. Normalmente, a gente considera isso abaixo de 65 miligramas. Isso, normalmente, nessa população específica, ele é ocasionado ou por uma dose de insulina que foi inadequadamente aplicada, um pouco maior que a esperada, ou um paciente que comeu um pouco menos, ou ficou muito tempo sem se alimentar, a glicose acaba caindo, porque a medicação já foi administrada. E os sintomas mais comuns são tremor, a visão começa a ficar turva, o paciente começa a soar frio. Esses são os sinais que nós chamamos de sinais de alerta, para que exatamente o paciente vá, ou a mãe, no caso do diabetes infantil, providenciar algum líquido doce, alguma coisa para poder recuperar isso aí. Isso tem que ser num tempo curto. Tem que ser num tempo realmente muito curto. O que nós orientamos para a faixa pediátrica, e para os adultos também, claro, se os sintomas forem muito característicos, não há necessidade de você pegar o aparelho, medir e confirmar se a glicose está baixa. Depois disso, toma providência. Vá providenciar o tratamento, porque o próximo sintoma pode ser um desmaio. O paciente, se ele não for adequadamente tratado, ele pode perder a consciência, cair. E como tratar um paciente desse inconsciente em casa? Em casa, em casa realmente é complicado. Por isso que é mais fácil, enquanto ele está consciente, você resolver o problema. Nesses casos, a medida da glicemia, ela é dispensada. Ah, ok. Doutor, e enquanto você falou um período curto, que precisa ser tratado. A criança e o adulto também, é a mesma indicação? Sim, sem dúvida. Para a gestante também é a mesma indicação? Para a gestante é a mesma indicação. Para os três tipos de diabetes que nós conversamos, a hipoglicemia tem que ser tratada da mesma forma. A gente recomenda que o paciente vá ingerir algum líquido doce, que tenha uma quantidade de carboidrato adequada, de açúcar adequada. E se realmente não resolver em alguns minutos, repetir o tratamento. O paciente que for encontrado desacordado, a recomendação é que ele procure auxílio médico, ou chame a ambulância, etc. Hoje existe uma medicação que a gente recomenda que as mães, os diabéticos do tipo 1, tenham em casa, algumas. É uma medicação de acesso um pouco difícil. Mas ela pode ser aplicada pelo familiar. Em alguns segundos a hipoglicemia é revertida. Ela pode ser aplicada em qualquer lugar do corpo. A injetada? Isso. Ela é pré-pronta. Ela é aplicada normalmente no glúteo ou no bracinho da criança. Em alguns segundos ela é revertida. Mas é difícil acesso, o doutor falou. Pelo custo. Pelo custo. Pelo custo. Ela não é muito acessível. Entendi. E o que fazer para evitar? O senhor falou em quantidade. Quanto seria essa quantidade? Um copo de suco, por exemplo, um copo pequeno de 200 ml? Isso. Quanto seria a quantidade? Nós recomendamos aproximadamente 20 gramas de carboidrato. 20 gramas de carboidrato seria algo em torno de 80 calorias. Então um copo de suco, um copo de refrigerante seria o suficiente, de 100, 150 ml. Às vezes as pessoas têm a ideia de que se elas comerem um pão, uma bolacha, uma barrinha de cereal, isso vai melhorar. Não. Pelo contrário. Nessas horas isso não vai fazer efeito, o organismo demora para assimilar isso. A melhor coisa a fazer é um suco ou um refrigerante. Um líquido geralmente melhor. E se não encontrar o líquido, um copo de água com uma colher de açúcar, mexer e tomar. E o que fazer para evitar ter a hipoglicemia? Comer nos horários, comer certinho, respeitar uma alimentação aí que é balanceada para o seu organismo? Exato. Independente da medicação que o paciente faça uso, a recomendação é que ele não passe de 3 horas sem se alimentar. Se ele fizer a prática de atividade física, isso é mais importante ainda. Medir a sua glicemia antes de fazer o exercício, procurar se alimentar antes. Mas depois de um certo tempo de exercício, se for um exercício de longa duração, mais de 40, 45 minutos, voltar a se alimentar exatamente para evitar isso. Isso é muito importante, né? Frisar porque às vezes a pessoa vai caminhar ou para a academia e esquece que tem que se alimentar. Acaba se esquecendo e é muito importante. Sim, muitos pacientes diabéticos acabam fazendo provas de corrida, de 2, 3 horas. Então tem que se alimentar nesse período. Doutor, o que seria ideal para evitar que a pessoa tenha diabetes do tipo 2, por exemplo? Que vida, que dicas você daria para que a pessoa evite ter essa doença, né? Do tipo 2, que é a que acarreta mais. E também as crianças, né? Porque agora as crianças também têm. Que dicas você daria para que elas tivessem uma vida mais saudável? Como que é? O fator hereditário, infelizmente, nós não conseguimos mudar. Não tem o que fazer. Mas o comportamental, sem dúvida, é tentar fazer uma prática de atividade física regular, desde que tenha liberação médica, né? Tentar manter o seu peso dentro de uma faixa o mais adequada possível. A alimentação, sem dúvida, ela acaba sendo importante, porque ela influencia não só no peso, mas no próprio controle da doença. Aos não diagnosticados, a alimentação é importante exatamente para evitar o ganho de peso. Então manter um peso dentro da faixa saudável e uma atividade física regular, pelo menos 3 vezes na semana, eu acho que são medidas importantes. Aos que fumam, o ideal é que suspendam o tabagismo. Bebida alcoólica, ela não é necessariamente tem que ser suspensa, mas reduzir a quantidade, porque isso vai refletir no peso e acaba aumentando o risco de desenvolver a doença. E para quem já tem a recomendação, é a mesma? Para quem já tem também? Para quem já tem a recomendação, é a mesma. É a mesma? Sem dúvida, sem dúvida, porque alimentação, se o paciente faz uso de tabaco, se ele é tabagista, suspendeu o uso do cigarro, desde que possível, nem que ele tenha que procurar ajuda profissional, e na maioria dos casos precisa, né? E a atividade física acaba sendo muito importante. O que a gente sabe é que para o controle do diabetes, a atividade física, ela melhora muito. Ou seja, se o paciente não perder um quilo fazendo atividade física, mas o fato dele fazer atividade física, o controle já melhora. Tem algum exercício físico que você recomenda, específico, que seja bom? A atividade aeróbica, ela acaba sendo muito importante, né? Na verdade, isso depende muito da faixa etária, da população e das limitações que cada paciente acaba tendo. Então, por isso que nesses casos, cada tipo de exercício, ele precisa ser adaptado e individualizado a cada paciente. Então, a atividade aeróbica, desde que possível, ela é recomendada. A atividade, muitas pessoas acham que a musculação não tem impacto nisso, mas a gente sabe que tem. Manter uma massa muscular adequada é importante para o controle da doença. Então, os dois exercícios acabam sendo importantes. Nós vamos para mais um intervalinho e já voltamos com mais Momento Saúde. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Momento Saúde, falando hoje sobre diabetes, aqui com o doutor Alessandro Capat. Doutor Alessandro, eu queria falar um pouquinho dos adoçantes, do que comer. A gente estava falando no último bloco dos exercícios. Você fez algumas recomendações importantes aí. E eu queria falar um pouquinho agora do que comer, dessa alimentação. Principalmente para as crianças que adoram um docinho, né? Então, eu queria falar um pouquinho disso, que você fizesse algumas recomendações a respeito disso. E também o adoçante acaba sendo muito um vilão da história, às vezes, para determinadas pessoas com diabetes e acham que pode usar indiscriminadamente. E não é bem assim, né? Falando primeiro um pouquinho sobre a população infantil dos diabéticos do tipo 1, né? Existe uma ideia, nem sempre verdadeira, de que o diabético não pode comer doce nenhum, porque senão a glicose vai subir. O que não é mentira. Só que hoje os tratamentos visam também dar uma flexibilidade ao paciente usuário de insulina, no caso do diabetes tipo 1, ou de algumas outras medicações. Já que você falou dos diabéticos do tipo 1, o tratamento que nós normalmente fazemos inclui o uso de insulinas de aplicação prandial. Ou seja, elas são aplicadas nas refeições e essa dose muda dependendo do que o paciente for comer. Ou seja, se o paciente quiser ter uma vida bem flexível, comer, sei lá, vai a uma festinha, vai... Criança mesmo, né? Ele, desde que a mãe leve a insulina e ele aplique pra cada refeição, mesmo que pequena, né? Desde que ele aplique a insulina, não há nenhuma restrição. O controle pode ser obtido. Agora, claro que se você aplicar muita insulina, porque a criança está comendo muito doce, ela vai ganhar peso, né? Como qualquer paciente que não tem diabetes. Só que não há necessidade de suspender esse tipo de alimento da criança em detrimento do controle da doença. Então, as insulinas mais novas permitem que a criança coma com uma certa flexibilidade e consegue um bom controle. Tá? E aí já os pacientes do tipo 2, também a recomendação pode comer, mas moderado. Exato. Na verdade, o moderado serve pra todos, né? Pra todos. Mas os diabéticos do tipo 2, como o fator peso é um fator importante, e eles têm que manter um peso adequado pra ter um bom controle da doença, a restrição acaba sendo não só pelo valor da glicose, mas calórica. O paciente não pode comer doce demais, senão ele vai ganhar peso, e aí o controle acaba ficando mais difícil. E pro uso de adoçante, doutor, qual que é a recomendação? É, adoçante acaba sendo um tema um pouquinho polêmico, né? Porque, do ponto de vista calórico, realmente eles não têm. Eles não têm valor calórico nenhum. Então, quando você vai acrescentar isso a um alimento, o sabor adocicado nem sempre é agradável, mas ele acaba existindo, e o valor calórico não existe. Hoje, a gente sempre recomenda que o paciente comece a se habituar com o sabor natural do alimento. Ele vai tomar um suco de fruta? Tente tomar o suco sem nada, sem adoçante, mas sem açúcar também. Pra ele se habituar com o sabor da fruta. Porque a fruta já é doce. Porque a fruta já é doce. Claro que alguns alimentos, alguns alimentos às vezes até assados, e podem utilizar adoçantes específicos. Se o paciente vai tomar um suco que não tem sabor, ou um leite, café, ele pode utilizar o adoçante, mas, ao contrário do que se achava, que adoçante zero podia ser tudo à vontade, parece que as coisas estão começando a mudar um pouquinho. É um pouco complicado falar disso. Não há nenhuma recomendação para que não se use adoçante, mas a tendência agora é recomendar que não haja abuso. Algumas pesquisas mais recentes, não em seres humanos ainda, mas em animais, mostram que alguns tipos específicos de adoçantes parecem que aumentam o risco de diabetes tipo 2. São pesquisas muito iniciais ainda, nem todas com uma relação causal muito bem determinada, mas é um sinal que a gente deve, pelo menos, recomendar que o paciente faça uso de uma maneira mais comedida. Ok. O açúcar branco refinado pode ser substituído pelo açúcar mascavo, por exemplo? Tem alguma diferença entre um e outro na saúde? Para o controle do diabetes? É. Não. Não. Os dois têm o mesmo valor calórico e eles têm a mesma capacidade de subir a glicemia. O que se diz é que o açúcar mascavo, sem dúvida, ele não passa pelo processo de refinação, ele acaba sendo mais saudável, isso não há dúvida. Agora, para o controle da doença, para o controle do diabetes, eles são equivalentes. 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 Não tem nenhuma diferença, então. Não, não. Tá, jóia. Doutor, agora o último dia 14, né, de novembro foi o Dia Mundial da Diabetes. Tiveram algumas comemorações aí. E a Sociedade Brasileira de Diabetes, o tema para esse ano foi Vida Saudável e Diabetes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do tema deste ano, de como que foram as comemorações para a gente poder encerrar. Sim. Na verdade, o Dia Mundial do Diabetes, ele é feito, comemorado, ele é lembrado no dia 14 de novembro. Mas, na verdade, o que nós queremos é que o mundo abra os olhos para uma doença que tem crescido assustadoramente. Então, nós sabemos que hoje, falar que o mundo, como você disse, tem 380 milhões aproximadamente de pessoas com diabetes, pior que isso é imaginar que 46% disso sequer sabe que tem a doença. Elas não têm o diagnóstico feito. Ou seja, isso é muito importante. A expectativa, os números para o ano de 2035 é que essa população chegue próximo dos 600 milhões. É muita coisa. É muita coisa. Nós temos os gastos com saúde pública, sem dúvida, acabam refletindo nisso. Então, se gasta em torno de 600 bilhões de dólares no mundo com complicações relacionadas ao diabetes. Então, é uma doença que tem, sem dúvida, proporções epidêmicas. Então, ela merece não só um dia, um mês, mas um ano de atenção, dada a importância e tudo o que se pode fazer para evitar as complicações da própria doença. É, merece que tenha mais atenção da população, que elas tenham mais conhecimento. Sem dúvida. E que, com isso, se cuidem. Eu queria que você deixasse, por último, para a gente poder encerrar, algumas recomendações, então, para quem nos assiste, sobre o que fazer, né? Como ter uma vida saudável para poder evitar essa doença que se torna epidemia, como você bem disse. Sim. Sem dúvida, as mudanças, o que se puder mudar no seu estilo de vida, mantendo uma alimentação saudável, a prática de atividade física regular, hábitos saudáveis, suspender tabagismo, evitar excesso de uso de bebida alcoólica e tentar manter o peso numa faixa etária, esses são fatores que você consegue interferir. Independente disso, dependendo dos fatores de risco da história familiar que exista, o acompanhamento médico periódico, a realização de exames periódicos, acaba sendo fundamental. Como nós dissemos, é uma doença que nem sempre traz sintomas. A melhor maneira de evitar complicações dessa doença é fazer o diagnóstico da forma mais precoce possível. Então, independente das mudanças a serem realizadas na vida do paciente, a realização de exames periódicos acaba sendo fundamental. Muito obrigada, viu, doutor Alessandro. Acho que foi excelente para que as pessoas percebam e se cuidem, né? Ter uma vida saudável é sempre o melhor caminho. Sem dúvida. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, doutor. Obrigado, doutor. O Momento Saúde de hoje fica por aqui. Você acompanha a nossa programação pelo canal 4 da NET ou pelo nosso canal no YouTube TV Câmara. Obrigada e até breve.